Bom pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês, e aí tudo bem? Boa tarde! Substituto de Betia Feinais serão uma novela inédita, a causa da informação se concretiza, o SBT serão única, emissora nacional, exibirão uma novela inédita. Recompensa demora, mas ela vem, meus caros. Então vai ser, a cor da paixão, la patrona, quando me apaixono, em nome do amor, sem teu olhar, uma dessas daí vai substituir. E até três vezes por ano pode, mas é improvável, mas pode. Vamos ler os comentários aqui pra saber mais informações. A band tem, é ouro verde, mas ouro verde se encerra a partir de agosto. Então é isso, vamos dar uma olhada aqui nos comentários. Não gente, triunfo do amor também pode, essa daqui é triunfo do amor, triunfo do amor também pode substituir Betia Feia. Então vamos ver aqui. Como vocês preferem, pessoal? Não tem muito o que comentar. Eu voto em a cor da paixão porque eu acho que vai ser um drama bem forte. E tipo, bem, uma vela parece ser bem bonita, né? Então qual que vocês querem? A cor da paixão, quando me apaixono, sem teu olhar, um refúgio para o amor, la patrona. Qual vocês preferem? Deixe seu voto aí nos comentários. Logo em breve sair o teaser da Substituta. A partir da semana que vem, deve sair o teaser da Substituta. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like aí. Se inscrevam no canal e ativem o sininho e até o próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Tchau!